O nosso amor não vai parar de rolar De fugir e seguir como um rio Como uma pedra que divide o rio Me diga coisas humildais O nosso amor não vai olhar para trás Desencantar nem ser tema de livro A vida inteira eu fiz um verso simples Pra transformar o que eu digo Rimas fáceis, calafrios Fura o dedo, faz um pacto comigo Um segundo deu no meu Por um segundo mais feliz O nosso amor não vai olhar para trás Desencantar nem ser tema de livro A vida inteira eu fiz um verso simples Pra transformar o que eu digo Rimas fáceis, calafrios Por um dedo, faz um pacto comigo Um segundo deu no meu Por um segundo mais feliz O nosso amor não vai parar de rolar De fugir e seguir como um rio Como uma pedra que divide o rio Me diga coisas humildais Me diga coisas humildais A vida inteira eu fiz um pacto comigo 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 A vida inteira eu fiz um pacto Zombie E gagnereli,了ia eu fiz um intendem A vida inteira eu fiz um pacto comigo Obrigado.